Bom dia, sexto ano! Estamos aqui, meninos, com as orientações para avaliação 2 de espanhol do terceiro trimestre, ok? Vamos lá! Como a gente já conversou anteriormente nas nossas lives, nossa prova agora vale 12 pontos e eu preparei uma prova para vocês com 8 questões, combinado? Então, a gente começa aqui com a primeira questão. Lembra que sempre do ladinho a gente tem o idioma a ser respondido à questão e o valor correspondente a essa questão, ok? Então, questão interpretativa, questão número 1, sempre eu peço a sua interpretação em português, porque preciso saber se você lê o texto, nosso texto no caso, vivir en el futuro, se você vai ler o texto, vivir en el futuro e vai compreendê-lo, me contando aí, não é? Interpretando, me respondendo as perguntas em português, combinado? Então, questão número 1, responda em português valendo 2 pontos, leia o texto e faça o que se pede. Dito do nosso texto, vivir en el futuro. Se por acaso, pessoal, a sua cópia não chegou colorida, talvez seja importante que você leia aqui, né? No vídeo você tem, se não ficar tão visível aí na sua cópia impressa, talvez no vídeo você tenha um pouco mais de clareza. Então, utilize também esse recurso, pausa o vídeo e leia o seu texto direto do vídeo, não tem problema nenhum. Volta para a sua prova de papel e termina de fazê-la, tá certo? Como sempre, não vou ler o texto com vocês, porque agora é aquele exercício da gente sozinho, leia o texto com atenção. Textos, seja em português, seja em espanhol, seja em inglês, qualquer língua que a gente esteja estudando, textos são necessários que a gente leia mais de uma vez para compreendê-los. O texto é bem simples, mas se você não entendeu da primeira vez, basta você fazer uma próxima leitura e uma terceira, caso necessário, porque quanto mais familiarizado a gente estiver com o texto, mais fácil é de a gente compreender, tá certo? Normalmente, a primeira leitura é para a gente se familiarizar. A segunda leitura, a gente começa a encontrar os elementos dentro desse texto, tá certo? Então, terminou a primeira página, terminamos aqui a leitura do Vivir é Nel Futuro. Você começa a nossa questão aqui, ó, reforço aqui para você, responda em português segundo o texto lido, para que você não esqueça que você vai responder as questões em língua portuguesa. Letra A, nossa primeira questão. No texto, há a previsão de algumas invenções. Ele está afirmando isso. A pergunta é, quais? Então, a sua atividade será marcar as alternativas corretas. Quando a gente lê as alternativas corretas, significa que existe mais de uma. Você vai rever o texto e vai identificar quais são as invenções que o texto prevê, ok? Então, nós temos aqui duas colunas. Vocês vão ler individualmente quais são as opções, ok? Não vou fazer essa leitura também, para deixar que o seu ouvidinho te ajude. Então, nós temos oito opções. algumas delas aparecem no texto. Você vai marcar todas as que aparecem no texto. Obviamente, você tem a opção aqui em português e o texto deu essas invenções, o nome delas é em espanhol, não é? Questão B, qual a previsão de alguns especialistas para estar à venda comida em tabletes? Percebe que nós temos uma linha apenas para responder. Então, significa sim que a resposta é bem curta, não é? Eu quero saber qual a previsão que alguns especialistas fizeram para estar à venda comidas em tabletes. Questão C, segundo texto, como são os vasos sanitários no futuro? Percebe, sexto ano, que eu deixei três linhas. Claro que pensando em quem tem a letra maiorzinha também, não é? Mas significa que tem um pouquinho mais para escrever, tá? Lembra sempre de fazer a sua resposta o mais completa possível, para não perder aquele pouquinho de ponto quando o professor dá meio certo e tudo mais, ok? Letra D e última. O escritor Ray Brandenburg disse que quer que cheguemos à Marte. Ele afirmou isso no texto. Segundo ele, para quê? Essa é a sua questão. Segundo o escritor norte-americano, não é? Ray Brandenburg, deve ser assim a pronúncia, se não for, me perdoe. Ele disse que a gente chegará à Marte, que nós chegaremos à Marte. Para que ele disse que a gente vai chegar à Marte? Observe também que eu deixei três linhas, significa que a gente tem que escrever um pouquinho mais, tá bem? Subindo a nossa prova, chegamos à questão número 2. Questão número 2, você vai responder em espanhol, valendo 1,5. Escreva as partes da casa, reforçando em espanhol, indicadas com as setas. Então, você tem aqui, olha, um espacinho, uma linha para você escrever, e a setinha está indicando uma parte da casa, um cômodo da casa. Como chama esse cômodo? Tá? Do lado de cá, nós temos uma outra linha para você escrever o nome, e a setinha indicando, olha, o cômodo, não são os objetos, ok, Sestuano? Quero saber o nome da parte da casa do cômodo. Aqui embaixo, vamos aproveitar o espaço, olha, tem o espacinho do lado para escrever, e a setinha indicando este cômodo aqui, ok? Aqui nós temos esse espaço, você pode tanto colocar o nome desse espaço, quanto dessa passagem aqui, a escada, estão observando uma escada? Você pode colocar o nome do espaço todo, então, não vou dar dica nenhuma, não é? Mas eu vou aceitar duas respostas. Ou o nome do espaço todo, só não serve o nome dele em inglês, que a gente costuma chamar em inglês, ou o nome aqui apenas da escada, que também é uma parte da casa, a escada é um local, como o corredor, não é? É um local que a gente passa para chegar, olha, lá no andar de cima, ó, subi aqui a escada, tá vendo que ele passa aqui para eu chegar até em cima? Essa parte aqui, sim, é o corredor, aqui é a escada, mas aqui é a entrada da casa, tá? Então, você pode colocar o nome da entrada da casa, ou apenas a escada, está liberado um ou outro. Do ladinho, espaço para escrever aqui embaixo, eu tenho este cômodo que a seta está apontando, olha. Que cômodo é este? E, finalmente, um espacinho aqui, e este local aqui, indicado pela setinha, qual é esse local que a gente guarda o carro, tá bem? Cuidado ao escrever o nome que a gente coloca o carro, porque tem gente que escreve com uma letrinha errada. Cuidado com a grafia, tá bom? A gente troca, às vezes, uma letra pela outra. No português, muita gente faz isso também. Subindo para a terceira questão. Chegamos à questão 3, valendo um ponto, responda em espanhol. Leia a primeira coluna com o nome dos objetos em português e associa o nome em espanhol na segunda coluna. Então, nós temos do lado de cá, com as letras, letra A, copo, letra B, taça, letra C, xícara, letra D, vaso, letra E, garfo. Estes nomes desta coluna aqui da esquerda estão em português. Essa primeira coluna aqui, elas estão em português. Como é o nome desses objetos, dessa coluna, aqui na outra coluna. Olha, a segunda coluna aqui, como é o nome em espanhol? Então, em espanhol eu tenho copa, taça, mira, copa, taça, baço, tenedor, jarra. Você vai colocar as letras aqui, de acordo com o nome que está aqui em espanhol, para estes objetos aqui em português, tá bem? Então, aqui estão os objetos em português, aqui estão os nomes deles em espanhol. Por favor, faça associação de uma coluna para a outra. Subindo um pouquinho, para chegar à questão 4. Questão 4, valendo 1,5, responda em espanhol. Escreva os dias, né? Dias de la semana, em espanhol, reforçando, em ordem correta do primeiro ao sétimo dia, ok? Nós temos do ladinho apenas uma charge do Garfield, mas ele não influencia na nossa questão. Ele diz aqui, Tem um dia da semana que o Garfield não gosta, né, gente? Então, fica a dica aí. E nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você vai enumerar, então, 1, primeiro dia da semana, 2, o segundo, 3, o terceiro, 4, 4, o quarto, 5, o quinto, 6, o sexto e 7, o sétimo. De acordo com a ordem de los días da semana, em espanhol. Combinado? Já falamos disso, não é? Então, você vai relembrar qual é a ordem dos dias da semana, em espanhol. Chegamos à questão 5, valendo dois pontos, responda em espanhol. Complete de acordo com a frase, com a forma correta do verbo ser ou estar conjugado em presente do indicativo. Então, meninos, olha, questão da letra A até a letra H, nós temos as questões misturadas. ou vai caber o verbo ser ou vai caber o verbo estar em cada uma das opções, mas eles estão misturados, tá certo? De acordo com a frase, você vai descobrir se você vai conjugar o verbo ser ou vai conjugar o verbo estar de acordo com o sujeito. Por exemplo, a letra A, Ya, tres de la tarde. Você vai usar para completar essa frase o verbo ser ou o verbo estar? Escolha um dos dois, conjugue de acordo com o sujeito da frase, tá bem? Na letra B, por exemplo, Donde tu coche? Qual verbo a gente usa para essa frase? O verbo ser ou o verbo estar? Descubra qual dos dois, conjugue de acordo com o sujeito. E assim você vai fazer as demais. C, D, E, F, G e H. Muito bem? Então, conjugue o verbo ser e estar de acordo com as frases, com seus sujeitos e onde ela cabe. Professora, podemos consultar a tabela do verbo ser e estar? Sim, estão liberados para consultar a tabela do ser e estar, ok? Se a gente ainda não decorou, não tem problema não. Pode pegar a sua tabelinha do verbo ser e estar, que já usamos anteriormente, e pode consultá-la. Então, questão 6. Estamos aqui na... Valendo um ponto. Responda em espanhol. Forme o feminino dos seguintes adjetivos em espanhol. Então, nós aprendemos os adjetivos e o seu gênero e número, não é isso? Aqui você vai fazer o gênero feminino. Você tem na primeira coluna os adjetivos no gênero masculino, transforma ele para esta coluna no gênero feminino. Vocês vão ler em separado, ok? Quais são os adjetivos aqui? E vão colocar na frente o feminino de cada um. Lembre como forma o feminino e faça o feminino deles aqui na frente. De acordo com como eles estão escritos aqui, tá? Hermoso, rojo, amable, pequenos e espanhol. Questão 7, do mesmo assunto, mas agora você vai... Questão 7, valendo um ponto. Responda em espanhol. Forme o plural dos seguintes adjetivos em espanhol. Agora você não vai passar para o feminino, ok? Você tem uma coluna do adjetivo no singular, está aqui. Você vai na coluna do lado, plural, formar os plurais desses adjetivos. Pereçoso, pessimista, marrom, azul, israeli. Forme os plurais aqui do lado. Então, não confunda, por favor, deixa eu voltar aqui. Não confunda, não é para fazer o que não se pede, tá? Não posso nessa coluna aqui da questão 6... Deixa eu subir um pouquinho mais. Na questão 6, vocês formarem o plural. Não, aqui é o feminino. Você vai formar o plural nesta coluna aqui e cada um de acordo com os seus, a sua tabela, tá? Aqui masculino, tenho a tabela dos adjetivos masculino. Formo o feminino e apenas o feminino. Na questão 7, eu tenho uma coluna com os adjetivos no singular. Na coluna de cá, você vai formar apenas o plural dos adjetivos, combinado? Muito bem. Terminando nossa prova, para a gente encerrar esse ano com chave de ouro. Nós temos aqui a questão 8, valendo 2 pontos. Responda em espanhol. Complete as frases com os grados de parentesco correctos. Então, meninos, o grau de parentesco, o grado de parentesco para a gente no espanhol, é o nome dos nossos parentes, não é? Não o nome dele, José, Maria, Fernando, não. É como a gente chama, pai, mãe, irmão, irmã, sobrinho, neto e por aí por diante, não é isso? Então, na frase, eu indico para vocês, vou ler cada frase com vocês, olha. Eu indico de quem eu estou falando. Qual é o parente que eu estou falando aqui, ó? Lás, quem são essas daqui? Lás de mis padres, são mis hermanas. Então, você vai pensar assim, quem de mis padres que son mis hermanas, não é? Você já sabe a tradução, eu não vou falar mais o nome em português, tá? Mas, quem que é o parente, né? De sus padres, ó, de mis padres que son mis hermanas, tá bem? Então, eu tenho o nominho certo para colocar aqui. Letra B, me és esposa de mi padre. Quem meu que é a esposa de mi padre? Ok? Letra C, yo soy de mi tío. O que que eu sou do meu tío? Lembra que você está escrevendo aqui nos espaços em espanhol. Cuidado para não escrever em português. Letra D, mis hermanos son de mis abuelos. O que que mis hermanos son de mis abuelos? Coloque o nominho aqui. E, por fim, el hijo de mi tía es mi. O que que o hijo de mi tía es mio? O que que ele é meu? Ok? Então, para encerrar, meninos, deixei uma mensagenzinha para vocês e hoje eu faço questão de ler, tá certo? Um ciclo escolar que termina, uma página que chega a seu fim. Um pedaço mais a subir. A oportunidade começa de novo. Não é o fim, só é o início de seu porvenir. Felizes vacações a todos. Mis queridos, a mensagem daqui quer dizer que esse ciclo escolar, por mais duro, difícil que ele tenha sido, ele está chegando ao fim, não é? Mas não é o fim. De verdade, é só mais uma página do nosso ciclo escolar que está chegando ao fim. É só mais um degrau, um pedaño mais para vocês subirem, né? Vocês estão agora passando do sexto para o sétimo ano. Uma nova etapa, novos desafios. Vamos ver quais os desafios que nos esperam para o ano que vem, mas saibam que vocês têm a oportunidade, e é a mensagem que ele falou aqui, não é? Temos a oportunidade de começar de novo, de fazer melhor. E o que cabe a nós é sempre fazer o melhor e esperar com alegria o que vier, o porvenir, não é? O que tiver por vir à frente. Mas agora é hora de descanso, é hora de renovar as energias para começar um novo capítulo da história de vocês. Tá certo? Deixo aqui as minhas felicitações de boas férias e um bom início de ano. Espero muito que nos vejamos na escola já no princípio do nosso ano que vem, para que a gente trace essa nova batalha juntos, né? Que a gente trave todos os desafios juntos e um ajudando o outro. Tá certo, meus queridos? Muito obrigada pela companhia de vocês e até já. Hasta muy pronto! Tchau!